O ano de 2018 começou com boas notícias para os militantes que trabalham em defesa dos animais. Na semana passada, duas leis foram sancionadas pelo governador Jax Barreto, uma de autoria do deputado Gélgio Passos e a outra de Augusto Bezerra, ambas com o objetivo de proteger os animais. Hoje, em Aracaju, começam a ser realizados os atendimentos do Castro à Moda. Para falar sobre essas conquistas, eu recebo aqui a vereadora Kit Lima. Bom dia, vereadora. Bom dia, muito obrigada. Pela oportunidade. Prazer é nosso. Mas eu disse que começa hoje. Exatamente não. Começa o cadastramento, é o primeiro passo. É, o primeiro passo porque a gente precisa ver quais famílias se encaixam nos requisitos. Por exemplo, aquela família de baixa renda mesmo, tem até um salário mínimo e meio, é que vai estar podendo usufruir do Castro à Móvel, que vai estar utilizando a castração para machos. Para que a população entenda, a castração de fêmea é uma castração muito mais perigosa, mais sensível, já que abre cavidade. No macho não, é uma incisão pequena, ele em 10, 15 minutos está pronto. Fêmea é mais difícil e como é uma unidade móvel, uma estrutura mais apertadinha, não é ideal para fêmea. Então, o projeto de lei, que eu protocolei e graças a Deus foi sancionado, ele prevê um ponto fixo para as fêmeas e essa é a luta, para que tenha um local fixo para as fêmeas. Uma dúvida, após a castração da fêmea e foi citada esses cuidados, ela é levada para casa e é citada para a dona, para ter cuidado? O pós-operatório é fundamental, porque ela pode abrir os pontos e ter hemorragia, é bem perigoso mesmo. Então, tudo na fêmea é mais complicado, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Como é que está o procedimento de acolher as pessoas que desejam participar desse evento tão importante? É, então, as famílias estão indo na unidade Celso Daniel, lá no Santa Maria, está levando o comprovante de residência, porque o castramóvel vai atuar nos bairros, tá? Então, espera ele ir em cada bairro. Chegou no seu bairro, você vai ter a unidade de saúde correspondente, no Santa Maria, o Celso Daniel, e aí vai levar a comprovação da renda, né? Até um salário mínimo e meio, até cinco animais machos, você pode estar levando para o castramóvel, né? De cada família. Então, é um número bom, né? E a gente espera diminuir a quantidade grande de população de animais nas ruas, de animais doentes, diminuir os casos de leishmaniose, de raiva, né? Então, para além dos militantes da causa animal, que estão extremamente felizes mesmo, a gente tem a questão da saúde pública, que a gente vai estar ajudando também. As pessoas que ganham mais, as pessoas que ganham bem, não precisam participar dessa campanha. É porque... É fechada para elas, vamos colocar assim. Porque essas pessoas geralmente já têm o seu veterinário, já têm os seus cuidados especiais. E também a gente tem que deixar claro para as pessoas o seguinte, ter um animalzinho de estimação é gasto. Você não pode achar que vai ter um animal, que ele vai ficar o tempo todo ali só da comida e água. Você tem que vacinar, vermifugar, a gente está tentando levar esse serviço para as pessoas que não têm condições. Se você tem condições, você tem que ter um veterinário, levar seu animalzinho frequentemente. Não é um brinquedo, né? É isso que eu falo sempre onde eu vou. Você tem duas opções. Você pode ter um animalzinho e você pode não ter. Se você optar por ter, você tem que cuidar por pelo menos 15 anos. Então, é uma escolha séria. Você tem que ter ciência de que você pode dar essa assistência a esse animalzinho por 15 anos e muito amor. Por que a escolha do bairro de Santa Maria? Porque nessa última vacinação antirrábica, viu que foi o bairro que tem a maior quantidade de animais em estado grave, em situação mesmo de caos. Então, é o bairro mais populoso também de animais. Castra Móvel, amplos cuidados em relação aos animais, gatos e cachorros. Essa é uma campanha que vai insistir em 2019, 2020 e sucessivamente? Sim, sim. Porque é saúde pública. Hoje a gente tem a lei federal, a nível nacional, dizendo que castração é o método mais seguro e eficaz para conter a população de animais. Então, se a gente já tem uma lei nacional, né, dizendo que é para os municípios, os estados seguirem isso, então nada mais justo do que a gente tem em Sergipe e Aracaju, essa diretriz atendida. Tem a lei municipal. É, não, eu, né, como mãe, né, eu estou bem feliz. Foi um dos primeiros projetos que eu protocolei, porque eu acredito nisso. A solução para tanto animal abandonado sofrendo é castração e adoção, que foi um outro projeto meu aprovado, também sancionado, que é para a adoção. Que a Prefeitura também promova campanhas de adoções grandes, que ajudem as ONGs, protetores independentes, né, que a gente bote na cabeça das pessoas que adotar é fundamental também. Ter os devidos cuidados é preciso, né, todo mundo que pode adotar, na verdade, né. Isso, com certeza. Ter todos os cuidados vitais, principalmente. É, não, eu não lembro, quando tem campanhas de adoção, que eu não gosto de falar feira, né, feira é venda, enfim. As campanhas de adoção, a gente conversa, olha, esse animalzinho vai precisar de muita mãe e atenção por muito tempo. Você tem certeza do que você quer? Porque não adianta você levar um mês depois, porque ele bagunçou, latiu, ah, não quero mais. Isso já aconteceu muito e me deixa muito triste, então. E pessoas que, às vezes, por qualquer motivo, ah, eu vou jogar numa ONG. Não é assim que funciona. As ONGs fazem um trabalho espetacular, voluntário, porque, para quem não sabe, o Estado, o município, não dá nem ração, tá? Fazer um trabalho voluntário e com animais de ruas doentes. Não é que você tem um animalzinho em casa que está acostumado a ter a comidinha dele, o quentinho, o amor, aí você vai viajar, vai, não sei, e você simplesmente quer jogar no abrigo. Não é ambiente para ele e nem é justo com ele. Então, mais responsabilidade e mais amor na hora de ter o seu bicho de estimação. A senhora falou de lei federal, tem a lei municipal, e agora nós temos duas leis aqui na Assembleia Legislativa, do deputado Augusto Bezerra e do deputado Geógio Passos. Tudo isso é um reforço a mais. É, não, eu estava, foi em 2015 com o Geógio, eu estava presente, ajudei ele, inclusive, dando ideias para o código. Tinha ONGs lá presente, então ele buscou. Eu agradeço muito a sensibilidade dele para a causa, porque, para além de amor, é questão de saúde pública, é questão de segurança. A gente apresentou na Câmara dados para os vereadores, para que eles entendam a importância, que até o FBI fez um estudo, que criminosos hoje, que estão matando famílias, eles começaram com animais. Então, a gente tem que observar quem maltrata, quem bate. Tem uma estatística, sabe, que diz que animais são sentinelas. Se você vê um animal em casa que se esconde, que treme, que tem medo, aquela criança em casa pode apanhar também. Eles utilizam os animais como espelho para saber se aquela criança é maltratada. Isso é uma coisa que poucos sabem, é uma coisa até que me arrepia, porque se você vê um animal sofrendo naquela residência, é uma pessoa que é capaz de bater na mulher, no filho, de maltratar. Então, a gente tem que prestar bem atenção e não deixar que aconteçam os maus tratos. E denunciar, denúncia é fundamental. Quantos cachorros a senhora cria? Meus? Sim. Olha, meus, eu já devo ter uma média de 10 animais. Eu tenho que me controlar, porque tem leis, né, que não pode ter tantos e tal, mas na ONG, que são todos meus filhos, a gente tem cerca de 80 animais, juntando lá em casa com a ONG, enfim, cerca de 80 filhos. Vamos para o segundo tempo do cadastramento. Começa hoje e insiste durante toda a semana em acolher com pessoas? Isso, porque a ideia, eu falei com a Thais, eu estou sabendo porque eu estou junto, mas quem está decidindo tudo é a Secretaria de Saúde. Ela já esteve aqui. É, então ela falou que a expectativa é que no final do mês inicie as castrações, é que vai ter a inauguração, né, enfim, mas tem que ter essa primeira etapa de cadastrar e fazer a avaliação prévia dos animais. Por quê? Se tem um animal que está muito debilitado, ele não pode fazer a castração, ele morre em cirurgia, ele tem um risco grande de morrer em cirurgia, né, ele está muito anêmico, por exemplo, né, então tem que ter esse cuidado dessa avaliação antes. E castra móvel, então, a partir do próximo mês, então? Nós estamos em janeiro? Não, pelo que eu entendi, ainda é esse mês, mas no finalzinho, a gente está na etapa de cadastrar e fazer a avaliação. E aí vai de bairro em bairro? Vai, vai ficar dois meses em cada bairro. Eu sei que o próximo, salvo engano, é Santos Dumont, tá, então vai ficar dois meses no Santa Maria, por quê? Porque eu até peguei modelo de outros locais, né, Salvador, né, fazia uma semana em cada local, mas eu conversando com eles, eu percebi o seguinte, uma população grande de animais, como tem o Santa Maria, se ficar uma semana, não vai fazer nada, né, não vai adiantar, não vai diminuir a população de animais abandonados. Então, a gente conversou juntos isso e viu que era melhor passar um tempo maior. Então, dois meses em cada bairro, porque a gente quer resultados. Uma dúvida, após a castração e se a pessoa chegar com o seu cachorro, com o seu gato em casa e notar que ele está sangrando, que ele não está bem no dia seguinte, inclusive, quem vai oferecer o remédio se a pessoa não tem condições de comprar? Olha, na verdade é o seguinte, primeiro, por isso que a gente optou para os machos. Geralmente, o que é que o dono faz em casa, né, o tutor, eu também não gosto de falar muito dono, o tutor faz, ele vai botar uma rifocinazinha, não é, a medicação já vai injetada no animal para agir, né, então a pessoa não vai precisar das medicações. O que tem que ter cuidado é para ele não romper os pontos, né, vamos supor, ele está ali, a agonia está coçando, ele vai meter a mordida ali, aí sangra. Aí tem que ter sempre uma rifocinazinha em casa, alguma coisa assim, para estar evitando que abra-se esses pontos, tá, mas assim, a medicação em si já vai aplicada no animal. Bom, essa é uma etapa este ano de muito trabalho, de muita luta e de muita divulgação, mas a Frente Parlamentar, a partir de fevereiro ou março, ou não sei, ainda nesse primeiro semestre, tem uma agenda já pré-estabelecida? Ah, outra vitória é a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, né, a gente já quer, porque assim, tem muitas ações já, que eu já tenho essa luta, mas se eu tiver mais gente comigo é mais forte, né, então a gente precisa falar da questão das vacinações, né, a questão de, por exemplo, tem uma coisa que muitas pessoas não conhecem, que é o animal comunitário. Às vezes a pessoa alimenta aquele animal na porta de casa e não sabe que esse animal, por lei, poderia ter o direito de estar sendo vacinado pela prefeitura, sendo castrado agora, né, tem um castramóvel, e ele ficar naquela redondeza, já que a gente tem que deixar claro para a população, as ONGs não conseguem dar conta de tanto animal. Não só pelo motivo que eu já expliquei, que eles não recebem ajuda, né, da gestão, quem ajuda são as pessoas, as pessoas que estão em casa agora, nesse momento, que às vezes dão um saco de ração, às vezes ajudam a pagar um exame numa clínica, essas pessoas que fazem com que o trabalho continue. Então, as ONGs já estão sobrecarregadas com tantos animais nas ruas. Abandonados. Abandonados. É isso. E outra, é um dado que é triste e assusta. 80% dos animais que estão nas ruas foram abandonos, não foram que nascendo nas ruas. O dono desistiu. Desistiu do animal. E é isso que eu também quero coibir. Vai ser esse semestre agora a votação do Código Municipal. Eu também tenho o Código Municipal, tenho o Estadual, graças a Deus, agora aprovado. Mas eu tenho agora um Código Municipal com 60 artigos. Acho que o de Jorge tem coisa de 30 e poucos. Eu estendi um pouquinho mais, falando, inclusive, do animal comunitário. Porque aquele animal que vive naquela redondeza, né, que as pessoas alimentam, já gostam, já tem o cuidado. Os vizinhos já olham, já tem aquele amor, mas não podem botar dentro de casa. Por que não a Prefeitura vacinar esse animal, castrar esse animal, tá? Às vezes, eles são mais saudáveis ali onde eles estão, né, vacinados e castrados, do que dentro de um abrigo que a gente está recebendo sempre animais com doenças. Então, é bom a gente entender a figura do animal comunitário. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao decorrer do tempo. A pessoa que cria o animal e trata mal esse animal, ela pode ser punida? A lei estabelece isso? Sim, sim, em situação de maltrato. Eu quero que as pessoas entendam que maltratar não é só bater. Você trancar o animal o dia todo em casa. E ele chorando o dia inteiro em casa. Lata o dia todo e os vizinhos ficam nervosos. Eu recebo diariamente cerca de 3, 4 ligações de pessoas incomodadas com essa situação. Mas não são os seus cachorros? Não, não, não. Os meus filhos, eles são muito bem amados e cuidados. Mas as pessoas me ligam por quê? Quinti, isso só pode ser maus tratos. O cachorro é o dia todo preso. Às vezes, não sei nem se tem água e comida. Então, a gente hoje tem uma SEMA, Secretaria do Meio Ambiente Forte, que tem um setor da causa animal. Então, faz a denúncia na SEMA, que a SEMA vai lá verificar se existem maus tratos. Uma coisa que muita gente reclama e não há conserto pelo visto. Sai com o seu cachorrinho e deixa ele fazer cocô na calçada e vai embora, não recolhe. Eu tenho uma filha que cria um cachorro já há 2, 12 anos. O Bob, ela comprou todo o material. Inclusive, a hora do cocôzinho vai... O catacaca é o nome. Isso. Puxa, fica ao contrário. Quando chega num lixo, ou em casa ou a caminho, ela joga no lixo. Dá os remédios necessários. É uma coisa, é um amor muito grande. Então, a pessoa pode ser punida também. Essa que não cuida. Sim, na verdade. Não se preocupa com a gente, com o cidadão que vai caminhando por aquela... Exatamente. Para você ver como é bom ter alguém que vive a causa animal, eu já me preocupei com esse assunto. Inclusive, a gente fez várias campanhas, chamadas de campanhas catacaca. Tá? Catacaca. Certo, entendi. A gente foi em alguns locais que andam muitos animais para levar o saquinho catacaca e vai lá para as pessoas que têm que recolher. Não só porque é uma questão de educação, pode causar doenças também. As pessoas podem pisar, um filho nosso pode pisar, um outro cachorrinho pode pisar, pegar verminose, alguma coisa desse tipo. Então, é perigoso também. Então, as pessoas precisam se educar. Aí, às vezes, uma coisa que eu observo muito é... Ah, eu não gosto de cachorro ficar suja na rua. Mas não é o cachorro, gente, é o dono, é o tutor desse animal que está ali passeando, deixa o cachorro e vai embora. Vai com ele como se nada tivesse acontecido. Então, é questão de educar a população. E é isso que eu venho fazendo com a campanha catacaca. Eu recolho a caca do meu pet. Eu já fui ali na Orla, na 13. E teve uma praça também, salvo engano, eu esqueci agora o nome. Mas essas praças que sempre tem muito animal caminhando, estava lá entregando saquinho, falando sobre a importância, com panfletos explicando o porquê das doenças, enfim. Então, é uma coisa que eu me preocupei também e já fiz essa campanha. Então, este ano vai ser dedicado, parte dele, em atenção a esses animais. Pelo menos a partir da senhora, a partir dos deputados daqui, desse trabalho que vai ser feito. Vai reservar parte do tempo para atender esses animais. É porque, na verdade, isso para mim não é muito difícil. Eu já vivo nesse mundo, eu já sei, eu já protocolei. No primeiro semestre, eu já tinha protocolado todos os projetos que eu tinha falado na campanha. Já estava na luta. Então, para mim, é uma coisa assim fácil. Eu já sei onde está o problema, o que a gente pode fazer para ajudar, porque é o meu mundo. Mas as pessoas já se surpreenderam, porque eu já atuei em várias áreas. Eu estou agora para ter a votação do IPTU Verde, o projeto do abuso sexual contra mulheres nos ônibus. É uma falta. Você que seria o abuso sexual contra o cachorrinho? Não, eu não falo só em relação aos animais. É porque eu sou vereadora de Aracaju. Eu tenho que estar com demandas para toda a população. São várias. Então, para quem acha que eu só falo de animais, não. Eu já estou atuando em todas as vertentes, segurança, educação. Isso é uma coisa que eu gosto de ser útil. É isso, eu quero ser útil. É isso, eu quero ser útil.